Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vintor de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal e mais uma vez pra falar sobre nova atualização, atualização de Natal. Se a gente chegar aqui na loja, daqui a 5 dias e 10 horas nós temos aqui a Max Coney. É a última skin dessa última atualização e provavelmente depois que ela for lançada a gente vai começar a pensar em nova atualização do jogo, ou seja, daqui a 5 dias e 10 horas. Na última atualização a Supercell trouxe Sneak Peaks antes do lançamento do último conteúdo da outra atualização. Pode ser também que a gente tenha alguma informação um pouco antes, mas na maioria das vezes a Supercell ela começa a falar sobre próxima atualização quando todo o conteúdo da atualização anterior já tenha sido lançado no game. Faltam 5 dias e 10 horas aqui, então a gente tem um prazo interessante. Aproveitando que eu tô aqui na loja, pedi aquele apoio, aquela moral na loja do Brawl utilizando o código vinho que também funciona no Clash of Clans, Clash Royale e Boom Beat. Beleza? Venham, o que pode chegar na próxima atualização de Natal do Brawl Stars? Olha só rapaziada, dia 12 é o aniversário do lançamento global do Brawl Stars. São dois anos de lançamento global. Ano passado, no aniversário de uma Ana Supercell, deu presentes todos os dias aqui na loja. Muito bacana, todos os dias. E no último dia, que foi o dia 24 ou 25 de dezembro, ou seja, foram duas semanas diretas dando ali presentes para os jogadores. E no último dia nós tivemos isso aqui rapaziada, a Rico Oshete, que é o Rico clássico. Na época do beta do Brawl Stars, o Rico Oshete, quer dizer, o Rico se chamava Rico Oshete, a Supercell trouxe essa skin de graça pra gente. A gente podia resgatar na loja. Pode ser que nós tenhamos alguma skin clássica de algum personagem. Imagina o Brock clássico, mano. Nossa, era muito legal também. Então nós temos aqui o Rico clássico, que foi o presente de Natal do ano passado. E pode ser que nós tenhamos algum presente também este ano. Então fica atento aí dia 12. Pode ser que não tenha atualização até lá, mas dia 12 pode ser que já aconteça alguma coisa por conta do aniversário de dois anos do lançamento global. Tranquilo? Aí beleza, rapaziada, remodelações. Cara, a Supercell fez diversas remodelações no jogo. Será que acabou? Acabou, mas não acabou. E quem falou sobre isso foi o Frank, que é o líder de desenvolvimento do Brawl Stars. O Lassonas, ou Isonas, perguntou pra ele. Eu estou interessado em saber se algum Brawler precisaria de uma remodelação na sua opinião. Aí o Frank foi lá e respondeu. Não há mais remodelações, 100%. Aí ele depois complementou. Jesse e Penny precisam de pequenos retoques. Então pode ser que nós tenhamos algumas coisinhas modificadas na Jesse e na Penny pra próxima atualização. Mas nada de remodelação completa. Só alguns pequenos retoques. Tranquilinho? O resto tá tudo show de bola, tá tudo bonitinho, do jeito que a Supercell queria que estivesse. Outra coisa que todo mundo pergunta é isso aqui, rapaziada. Sede de poder. Olha só, cara. Sede de poder. Eu nem jogo Sede de poder há muito tempo. Voltei algum tempo. Depois parei. Voltei. Depois parei. Enfim, hoje não estou jogando Sede de poder. E isso, obviamente, deve ser algo que acontece com grande parte dos jogadores. E a Supercell já identificou isso. Aí o Joaquim perguntou. Hey Frank, você gosta de jogar Sede de poder? Acha que está faltando alguma coisa nele? Aí o Frank foi lá e respondeu. Na verdade, eu gosto de jogar o Sede de poder. Já que as apostas são mais altas. Mas o formato está meio incompleto. E não está alcançando o que queríamos. Já temos algumas ideias de como mudar as coisas no futuro. Quando a gente fala da Supercell, a Supercell não vai dar as informações para a gente completamente. O Sede de poder fez um ano na atualização de Halloween. Então, eu pensei que eles poderiam mudar alguma coisa lá. Não foi mudada. E eles já estavam pensando em mudanças com relação ao Sede de poder. E eles já têm essas ideias. Pode ser. Pode ser que sejam aplicadas na próxima atualização. Mas é importante a gente saber que eles sabem como modificar o Sede de poder para fazê-lo melhor. Pode ser que aconteça na próxima atualização. Ou pode ser que aconteça em outras atualizações no ano de 2021. Tranquilinho? Show de bola? Aí, beleza meus amigos. Temos uma outra coisa aqui praticamente confirmada. Olha só. Todo final de ano as empresas começam a divulgar os seus produtos. A Supercell não é diferente. Então, o que ela fez? Ela lançou uma campanha promocional. Ou seja, de marketing para o Brawl Stars. E isso provavelmente lá fora. Estados Unidos, Europa e etc. Então, quando você entra num vídeo lá nos Estados Unidos, por exemplo. Pode ser que você receba uma propaganda do Brawl Stars. E foi isso que aconteceu. E os caras printaram essa propaganda do Brawl Stars que vocês estão vendo. Só que aí, rapaziada, tem um pequeno porém. Vamos lá, cara. Tem um modo de jogo novo aqui nessa print. Se vocês perceberem. Se a gente olhar bem nesse cantinho aqui, tem um presentinho. E para quem, obviamente, se lembra, nós tínhamos um modo de jogo chamado Amigo Roubado. Que eu, pessoalmente, curtia muito mais do que usava na estratégica. Mas ele saiu no ano passado. Logo depois do final do ano, ele saiu e não voltou mais. Só que se a gente observar um pouquinho mais, o mapa que eles estão jogando aqui é um mapa do Hotel do Mr. P. Olha só que negócio legal. Então, Amigo Roubado no mapa Hotel do Mr. P. Então, muito provavelmente, cara. Muito provavelmente a Supercell utilizou já imagens do jogo com a atualização para fazer essa propaganda aí. E nós teremos Amigo Roubado e um dos mapas, obviamente, vai se passar no Hotel do Mr. P, cara. Olha só que legal. Isso aqui apareceu lá no Reddit e muitas pessoas estavam falando que esse ambiente aqui era o ambiente de Natal de 2018. Não, cara. Esse ambiente é o Hotel do Mr. P. O de 2018 era exatamente assim do jeito que vocês estão vendo. Eu tenho o gameplay até hoje do ambiente de Natal de 2018. É bem diferente desse ambiente aí. Então, assim, tá muito bem claro que o Amigo Roubado vai voltar como um modo, quem sabe, temporário para o game agora na atualização de Natal, mano. Que negócio legal, cara. Eu curtia muito. E vou curtir muito voltar a jogar o Amigo Roubado no Brawl Stars. Tranquilinho? Vamos lá que a gente vai falar de novas skins. Como sempre, nós teremos algumas skins. Não sabemos se as skins serão voltadas para o Natal, já que as skins do ano passado foram voltadas para o tema Piratas. Então, pode ser que nós tenhamos aí um tema totalmente diferente para este Natal, coisa que eu acho que não vai acontecer por conta do tema do Brawl Pass. Mas, enfim, a Supercell sempre lança algumas coisas surpreendentes aí. Então, pode ser que eles mudem também esse tema para a próxima atualização. Por falar em skins de outras atualizações, as skins da Penny, da Anitta e do Dyna de Natal, lá de 2018, inclusive. Eu estou com essa Pennyzinha aqui, ó. Provavelmente chegaram com uma promoção bem bacana para você comprar na loja. E vai ser a última vez que elas apareceram na loja. Depois disso, nunca mais. Então, se você puder comprar essas skins quando elas forem lançadas agora no Natal, eu te aconselho. Porque depois disso, elas nunca mais vão aparecer. E, obviamente, eu peço para se você comprar, cara, me apoia na loja. E me manda lá no Twitter, que eu sempre retuito o pessoal que me apoia na loja comprando as paradinhas. Tranquilinho? Show de bola? Além disso aqui, pode ser que as skins de 2019, que são as skins piratas, elas também apareçam com promoção e descontinho. Então, quem não comprou as skins no ano passado, que estavam caras agora, provavelmente elas chegam com desconto. Então, se você quiser ali o seu Carlitos Capitão, pode ser que você já consiga pegá-lo por um preço bacana nessa atualização. Além disso, o nosso querido, bom e velho Gale vai ganhar uma skin, que é a skin Gale Quebra Nozes. Olha só. Então, nós teremos a volta, provavelmente, de todas as skins do Natal de 2018, 2019, mais a skin do Gale Quebra Nozes. Então, quer dizer que essas são as únicas skins que vão aparecer nessa atualização? Provavelmente não. A Supercell deve trazer algumas outras skins com o tema de Natal ou com o tema que ela definir para a próxima atualização. Pelo menos ali umas 4 ou 5 outras skins. Então, a gente vai ter uma variedade muito grande de skins na loja para comprar. Tranquilinho? E, por último, mas não menos importante, novo Brawler. Será que a Supercell vai trazer um novo Brawler nessa atualização? Eu, pessoalmente, prefiro que não traga um novo Brawler nessa próxima atualização, porque nós já temos bastante Brawlers no jogo, cara. Tem muito Brawler. Muita gente não está conseguindo nem acompanhar, principalmente quem é free to play, consegue nem acompanhar a quantidade de Brawler que é lançado. Óbvio que os Brawlers são sempre interessantes, são personagens novos, personagens carismáticos e tudo mais, mas eu acho que quebra um pouco a economia do jogo quando você lança muitos Brawlers, sabe? Toda atualização, um novo Brawler. E também porque trazer um novo Brawler não chega a ser uma surpresa, né? Eu estou falando aqui que, pessoalmente, eu espero que não chegue, mas a probabilidade é que chegue um novo Brawler na próxima atualização e não há tanta surpresa nisso. Então seria interessante a Supercell focar um pouco mais em outros conteúdos que sejam mais interessantes, como, por exemplo, algumas melhorias para os clubes, que eu acho que a coisa que mais peca no jogo até hoje são os clubes, né? Então seria interessante que a Supercell trouxesse alguma coisa para os clubes, ao invés de focar tanto em outras coisitas, né? Aí você pode até me perguntar, Vim, a Supercell tinha dito que esse ano traria algo para deixar a gente de boca aberta. Já aconteceu? Para mim, já aconteceu, cara. Criador de mapas. Eu acho que foi o grande ponto das atualizações do Brawl Stars nesse ano. E eu acho que foi isso que o Dani quis dizer quando se referiu a algo que deixasse a gente de boca aberta. E sim, cara, o Criador de mapas é algo muito bom no jogo e ele pode ser modificado também. Recebeu melhorias na atualização passada, pode ser que também receba melhorias nessa próxima atualização. Então a gente pode esperar muita coisa interessante chegando também no Criador de mapas. Tranquilinho? Show de bola, meus amigos! Então é isso, cara. Trouxe para vocês algumas coisas que eu espero que cheguem, algumas coisas que eu acredito que vão chegar. Outras coisas que já vazaram e que tem ali tipo 99% de certeza, que é no caso do amigo roubado de volta ao game nessa atualização de Natal. Mas qualquer outra informação, qualquer outra coisinha que apareça na internet, eu volto aqui com outro vídeo para vocês. Beleza? É isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Fui, falou, aquele abração. Nós estamos juntos. E é isso aí. Fui!